A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, divulgou um balanço da fiscalização do transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros durante os primeiros dias da Jornada Mundial da Juventude. 2.560 ônibus foram fiscalizados, 846 autos de infração foram emitidos, 128 veículos foram apreendidos ou retidos e 195 foram impedidos de entrar no Brasil por conta de irregularidades. A operação da ANTT vai até o dia 30 deste mês. De acordo com a agência, os deslocamentos dos peregrinos até o Rio de Janeiro e Aparecida, em São Paulo, onde o Papa Francisco esteve hoje, estão acontecendo normalmente sem incidentes ou acidentes graves.